Fala, galera. Beleza? Aqui é a turma de demonstras. Já lembrando, pessoal, me segue no Instagram. Esse é meu Instagram. Também se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha. Galera, nesse vídeo de hoje... Hoje eu tô gravando esse vídeo. É quinta-feira, certo? Dia 22... É, dia 22. Então, pessoal... Não, dia 23. Melhor, dia 23. Vai ter esse sábado. Dia 25. O BDJ Star, certo? É uma eventa de luta casal da Net Jiu-Jitsu. Galera, e eu queria trazer um balanço aqui pra vocês do que esperar desse evento. Também se vocês querem, deixa até aí embaixo aí o que vocês acham. Se vocês estão por dentro, deixa aí aqui o que vocês acham que vai levar. Tem muitos nomes fortes que vão voltar, pessoal. Eu trouxe até uma lista aqui, beleza? Vou ver aqui pra vocês. O Célio da Capitão gravando o áudio do vídeo, beleza? Galera, eu trouxe até uma lista aqui. Lógico, eu tô deixando aqui do lado, ó. Tô deixando aqui do lado. O cronograma, em todas as lutas, vai ter no evento, beleza? Mas daqui eu vou falar o que eu acho das principais, entendeu? Não que as lutas não sejam boas. Mas que vai ter com cara de mais de nome, entendeu? Com a luta que tá sendo esperada, realmente. A primeira, pessoal, é o João Gabriel, né? Com o Kainan Duarte. Pessoal, essa luta... Assim, os dois caras são muito bons, pesados. O Kainan aí tá, pô... Tá uma revelação no Jiu-Jitsu. O João Gabriel também, fera aí. Mas nessa luta, realmente... Assim, eu tô dividido, entendeu? Porque tem o João Gabriel que é muito forte, também, explosivo. Mas também o Kainan também é muito explosivo, muito forte. Mas pelo balanço, assim, pelo ritmo de que tá... Eu acho que tem grande chance do Kainan levar essa luta. Eu posso até... Eu risco até a dizer que é a finalização do Kainan. Porque, pô, Kainan ganhou o Mundial do Lua. Tá um cara... Também tá lutando vários eventos top. Também aí tá desenvolvendo muito bom. O João Gabriel também. Mas eu acho que quem leva essa é o Kainan. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, beleza? E também, depois que passar o evento, vocês veem aí se eu acertei também o palpito ou não. Beleza? Então vamos pra próxima, pessoal. Próxima luta é Sergio Moraes contra Luiz Marques. Sergio Moraes do UFC, né? Pra quem não conhece, aí também é campeão do Jiu-Jitsu. Já, se eu não me engano, já foi campeão Mundial. Beleza? Ganhou até do Crown Grace já. E esse Luiz Marques, eu não conheço muito ele, o jogo dele. Entendeu? Mas eu acho que o Sergio Moraes leva, por pontuação, essa luta aí. Viu? Bora pra próxima. Ana Rodrigues contra Bia Basílio. Cara, é luta feminina, né? Bia Basílio é uma revelação aí do Jiu-Jitsu. Pô, não tem nada o que falar, já é campeão Mundial. Eu não conheço essa Ana Rodrigues. Não conheço muito o jogo dela. Então, pelo que eu já vi pela Bia, eu acho que a Bia leva. Ela é bem flexível. Guardeira. Se não me engano, é guardeira. Ela é passada. Acho que é guardeira. É uma guardeira nata, então eu acho que ela leva. Beleza? Galera, essa próxima luta é Claudio Calassans e Isaac Baiense. Galera, essa acho que é uma das três lutas mais esperadas do evento. Porque o Claudio Calassans, pra quem conhece o Jiu-Jitsu, é um fenômeno do Jiu-Jitsu. O Isaac Baiense também. Quem é do mundo do Jiu-Jitsu também conhece o cara. O cara é campeão Mundial. Ambos são campeões Mundiais, já na faixa preta. Então, nessa luta, realmente, eu tô dividido. O Isaac é mais ágil, assim, até menor, né? O Claudio Calassans também é bastante forte. Já fez várias finais aí com o Leandro Loh, na categoria. Mas aí eu acho que tem grande chance por estar em uma ascendência maior, treinando. Assim, os Jiu-Jitsu estão treinando bem, pelo que eu tô acompanhando na rede social. Mas eu acho que o Isaac Baiense leva essa. Essa próxima luta, pessoal, é o Leo Leite versus o Gonzaga. Esse Leo Leite, ela é do Jiu-Jitsu. Ele competa no Jiu-Jitsu, mas ela é do Jiu-Jitsu. Acho que deve treinar Jiu-Jitsu também. E porque, tipo... 90% dos caras que treinam Jiu-Jitsu, treinam Jiu-Jitsu, treinam Jiu-Jitsu, treinam Jiu-Jitsu, treinam Jiu-Jitsu. O próprio Rodolvieira treina Jiu-Jitsu também pra afiar a queda. Eu vou lutar com o Gonzaga. Pessoal, esse Gonzaga, se eu não me engano, foi o que tirou a invencibilidade do... Não, invencibilidade não. Que conseguiu acertar o chute alto no micro-cro-cop. O cara era conhecido por aquele chute na cabeça. E o Gonzaga acertou o próprio cro-cop com o chute na cabeça. Depois pesquisei essa luta aí. Gonzaga contra micro-cro-cop. Acho que é um... Eu não me engano qual é a nacionalidade do cara. Que levou o chute do Gonzaga. Mas pesquisei aí no YouTube, que vocês têm a luta pra vocês verem. Então, eu acho que nessa luta, eu acho que o Leo Leite leva. Tá mais acostumado a treinar de kimono. Eu não sei se o Gonzaga, acho que treina jiu-jitsu. Com certeza deve treinar. Mas eu aposto no Leo Leite. Essa próxima luta, pessoal. Pô, é uma luta também muito esperada. É o Leandro Loh. Pô, quem conhece, não precisa nem falar que o Leandro Loh é campeão mundial. É que é campeão mundial. Fera do jiu-jitsu. Contra o Lucas Huck. Pessoal, ambos muito fortes. Beleza, muitos fortes. Dois tatuagens muito fortes. Mas eu acho que o Loh leva. Até porque também eu sou mais... Eu sou fã do Loh, então. Eu acho que ele leva essa luta. Mas, tipo, é uma pareia dura. Por quê? Porque o Lucas Huck, o próprio não fala, né? O cara já tem pouca força. Então, eu devo ser muito forte o carinha. Mas eu acho que o Loh leva. Galera, essa luta aí tá tendo uma polêmica muito grande aí na rede social. A gente sabe que é mídia, né? Os caras só pra vender a luta. Mas, enfim. Que é o Patrick Gaudio e o Herbert Santos. Beleza? Então, eu acho que essa luta... O Herbert é um cara muito bom, velho. No jiu-jitsu. Tem alguns problemas aí, pessoal. Mas, enfim. Não cabe falar aqui também no vídeo. Tem o Patrick Gaudio. Também que... Que já luta bastante. Ambos caras muito fortes. Muito fortes mesmo eles. Mas, eu acredito que nessa luta, quem leva é o Patrick Gaudio. Beleza? Pelo ritmo de treino que ele já tá competindo. O Herbert, se eu não me engano, eu não sei se ele tá competindo. Qual foi a competição que ele fez. Mas, eu acredito que o Patrick Gaudio leve. Beleza? Então, pessoal. Essa aí foi mais um vídeo aqui falando meus palpites. Que eu acho do evento. Como é que vai decorrer esse evento. Eu tô deixando aqui na descrição o link. Pra quem quiser... Vai ter pay-per-view na internet. É... Do bem de estar no site lá deles. Tô deixando aqui na descrição o link. Já você entra lá. Assina o pay-per-view e... E assista as lutas lá. Beleza? Depois que passar o evento, eu faço mais um vídeo. Contando os resultados mesmo. E ver se a gente acertou ou não. Se eu acertei ou não no caso. E vocês também acertaram nos comentários. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like. Compartilha. Beleza? Tamo junto. Posse! Posse!